O ministro Paulo Guedes afirmou que está na hora do Congresso votar a primeira fase da reforma tributária. A proposta da contribuição sobre bens e serviços pretende unificar o PIS e COFINS e foi entregue em julho do ano passado. A segunda etapa da reforma tributária já foi entregue ao Congresso. O foco desta fase é a reforma no imposto de renda. E sobre esse tema nós conversamos com o deputado federal Celso Sabino, que é relator da reforma tributária. Boa noite, deputado. Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem hoje aqui na Record News. Deputado, a leitura que se faz é que a proposta beneficia empresas com a redução do IR, mas não prevê tributação para grandes fortunas ou heranças. Ou seja, os ricos continuam pagando menos impostos do que os pobres e que quem paga essa conta no final é a classe média. É, há vários fatos, há várias versões. E o fato é que nós estamos instituindo no Brasil a cobrança sobre a distribuição de lucros e dividendos e vamos alcançar, sim, muitos bilionários que hoje estão recebendo valores altíssimos de renda sem nenhuma tributação. É para isso que vai servir a taxação dos lucros e dividendos. Também nós estamos iniciando a taxação dos fundos exclusivos, fundos fechados, compostos na sua grande maioria para administrar grandes patrimônios, grandes fortunas, familiares em sua grande maioria. E isso vai passar a ser taxado a partir do ano que vem, que é a implementação deste projeto. Deputado, eu quero olhar agora justamente para uma crítica dos estados e municípios que justamente criticaram a reforma do IR, porque ela acaba diminuindo justamente a renda deles, o repasse dos valores do governo federal para os governos estaduais e municipais. Mais cedo, o senhor mencionou ao lado do ministro Paulo Guedes sobre um seguro. Como funcionaria esse seguro para estados e municípios e como foi acatada essa proposta já nos bastidores aí de Brasília? Com base nas nossas previsões muito prudentes e muito coerentes, nós estamos estimando uma redução efetiva líquida da carga tributária no Brasil de 30 bilhões de reais. Nós estamos propondo reduzir a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas de 15% para 2,5%. Isso vai fazer com que sejam 98 bilhões de reais injetados diretamente na nossa economia, no capital produtivo, nas fábricas, nas indústrias, nos novos empreendimentos, na construção civil, no mercado imobiliário, enfim. Diretamente na geração de emprego. Isso, com base nesses cálculos prudenciais, apontam que haverá uma perda de arrecadação de 30 bilhões de reais. Porém, todo o meio empresarial, todas as pessoas que a gente tem conversado, seja no Ministério da Economia, seja com alguns sindicatos também, a gente tem pacífico entendimento de que, apesar da redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, a movimentação econômica e o crescimento que essa medida vai proporcionar, a arrecadação deve crescer. Além disso, estados têm recebido dezenas de bilhões de reais, estados e municípios, seja para combater a pandemia, seja com o novo Fundeb, seja por previsão de perda de arrecadação que não ocorreram, seja com as compensações, finalmente, pelas perdas com a lei Candi, a cessão onerosa, enfim. Mas, apesar disso, sensíveis às demandas dos estados e municípios, entendendo as obrigações sociais impostas pela própria Constituição de 88 a estes entes federativos, que enfrentam diretamente na ponta os principais problemas sociais no país, nós estamos já elaborando uma medida, conversando com alguns prefeitos e também com alguns governadores, e a sensibilidade do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, uma redação que vai estabelecer uma garantia de que não haverá redução nos repassos de FPM e de FPE. Bom, deputado, a reforma tributária acaba engavetada há muitos e muitos anos, digo, até década, né? Porque é muito complexa. A ideia de desmembrar a proposta em duas partes, o senhor acha que vai conseguir colocar essa reforma aí para votação? O senhor tem uma data para a primeira fase, para a segunda fase? Quando o senhor deve entregar esse parecer? Bom, é verdade, há décadas a gente discute reforma tributária no país, muito se fala que a carga é muito alta, que há muita burocracia, que existem muitas obrigações assessoras, mas nada é feito. Mais nada tem sido feito desde então. Então, essa forma de trabalhar de forma faseada a proposta da reforma tributária, eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo, deputado? Oi. Estamos te ouvindo. Então, a forma de tramitação agora em fases tem proporcionado exatamente isso, maior agilidade, maior velocidade nos diálogos, na organização do texto, no aperfeiçoamento da ideia e, com certeza, logo no início desse segundo semestre, a gente já deve estar votando essa questão da reforma do imposto de renda. E além de nós estarmos indo buscar exatamente taxar os mais ricos, com a taxação a partir de agora dos lucros e dívidas distribuídos, nós estamos também trazendo importantes benefícios para a classe média brasileira. Quais são? A média do trabalhador brasileiro hoje é de uma renda de R$ 2.000. A nossa proposta vem trazendo uma faixa de isenção de R$ 2.500 e com real benefício para quem ganha até R$ 3.100 no Brasil. A média salarial é de R$ 2.000, mas quem ganhar até R$ 3.100 vai ficar isento do imposto de renda, sem pagar imposto de renda. E todas as demais faixas na tabela, por ser uma tabela progressiva, também terão redução de carga tributária. Deputado Celso Sabino, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Até uma próxima. Deputado.